E hoje nós vamos apresentar a última reportagem da série A Grande Virada. Luiz Tubino mudou de vida quando descobriu um tumor no cérebro. O meu nome é Luiz Tubino, eu tenho 53 anos, sou empresário. O Tubino é um cinquentão que se cuida. Corre, tem uma alimentação balanceada, mas não foi sempre assim. Eu cheguei a 131 quilos. Eu fui ver o que estava acontecendo comigo e eu estava com um tumor na hipófise, no cérebro, que estava fazendo com que eu engordasse. A descoberta do tumor provocou uma mudança total na vida do empresário. Quando eu ouvi aquilo, assim, ó, primeiro tu chora. Depois tu te levanta e vamos em frente. Aí uma enfermeira me falou assim, põe uma meta na tua vida, fica mais fácil de sobreviver quando tem um sonho. E foi o que ele fez, o início da Grande Virada. Mudei muita coisa na minha vida. A minha dieta foi um processo muito duro. Aí eu me maturei numa academia contra a minha vontade, mas eu tinha que fazer aquilo. Então eu comecei a pegar gosto pelo esporte, me convidaram para caminhar, de caminhar, passear, dar uns trotes, uns trotes a correr. E aí foi então que a minha vida mudou muito com a minha alimentação, com o meu exercício físico, mudou tudo na minha vida. A meta foi estabelecida, correr 100 provas. Foi muito legal ter uma meta, ter um objetivo, ter um sonho na vida. Todo mundo tem que ter um sonho na vida. Me curei, estou curado. E essas 100 provas fizeram com que eu me curasse. Continuo correndo, agora não paro mais, agora não paro mais. De 2012 para cá, perdeu 53 quilos. Se tem uma coisa que faça uma pessoa emagrecer, é a questão da autoestima. A hora que tu põe a tua saúde, o teu bem-estar, até a questão estética, eu acho que aí tem que ser valorizada. Eu acho que quando a tua autoestima aflora, tu acaba tendo a força, a determinação para superar o vício da gula. Eu não sei se eu lamento ou não de ter iniciado só agora, mas caiu a ficha agora. Que bom que caiu a ficha. Eu fumava antes também, mais essa. Então se eu não tivesse tido esse tumor, talvez eu já tivesse morto. Hoje eu sou um cara alegre, sou um cara feliz. A autoestima foi lá para cima. Eu me vejo muito bem, me vejo animado todo dia. É outra vida.